Estamos de volta, pessoal, aqui em Pedro Canário, 9h38 da manhã. A gasolina 499 é ativada a 5,9. Continuamos aqui na BR-101, no quilômetro 16 do Espírito Santo, aqui em Pedro Canário. Tem a opção de pousada tanto quanto à direita aqui e na esquerda também ali. A direita tem a pousada e o restaurante Sombra da Tarde, aqui a minha esquerda, se eu não me engano é Don Quixote, deixa eu ver aqui. Isso mesmo, aqui a pousada Don Quixote aqui. E tem outras ali também na cidade de Pedro Canário. Muita gente que sai do Rio lá de manhã, dorme aqui em Pedro Canário ou em Teixeira de Freitas. Aqui a minha esquerda foi onde caiu a barreira aqui com aquelas chuvas, ficou interditado por um dia também. Atingiu a carreta, a barreira aqui, no quilômetro 17 da BR-101 no sentido sul. Olha, a barreira caiu aqui também, ó. A senhora está fazendo obra. Em frente por 48 quilômetros. O que vai ser? A barreira, a barreira, a barreira aqui, em Pedro Canário. Sombra da Bahia. Hoje é a noite. A gente fica com o caçador de Dança também. 29º aqui em Pedro Canário. Estou tudo bem. Não sei o que é, né. 9h41 da manhã. Limite de município, Pedro Canário, Conceição da Barra. Limite de município, Pedro Canário, Conceição da Barra. Limite de município, Pedro Canário, Conceição da Barra. Se quiser sair do Rio ou de outro local e se programar para dormir em Pedro Canário, bastante pousada ali. Custo de combustível ou Teixeira de Freitas, que é perto, não é tão longe. Tem a pousada lá que eu mostrei no vídeo anterior, que é na Estância Gaúcha. E chegando na cidade de Teixeira de Freitas também tem mais pousada lá. Itamaraju também tem pousada. Lá onde eu dormi, aquela pousada lá é boa, Estrela, Itajemirim, Itabuna também. Bastante pousada também. Estrela. 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 Vamos lá. Um abraço aí pessoal de Pedro do Canário, se estiver assistindo aí, comenta no vídeo se é da cidade aí de Pedro do Canário. Vamos lá, metrô 24 aqui no Espírito Santo. Vamos lá. Vamos lá. A casa do Lina aqui está R$4,97. Não, tem preço de etanol. É isso aí pessoal, vamos voltar agora em São Mateus, próximo ali ao posto GNV de São Mateus. Vamos fazer a filmagem lá do posto, deixar a localização. Quando eu vim para o Nordeste não estava funcionando ainda o posto. Mas agora já está funcionando o posto GNV de São Mateus. Km 27 aqui na BR-101, daqui a pouco a gente volta com mais um vídeo aí na sequência. E aí Amém. Amém.